Segunda semana do Campeonato Quarentão aqui no estado do Dr. Gentil Fernandes, que leva o nome do Alfredo Rebouças. Esse campeonato que tem o apoio da Prefeitura Municipal, especialmente também do Dr. José Alfredo. E hoje um jogo muito legal, muito bacana, onde a equipe dos voleiros venceu de virada 2x1 a equipe de Ponta do Mel. Um jogo muito bom tecnicamente e os craques da bola de ontem, de hoje e de sempre mostraram um belo futebol nessa tarde aqui no Gigante da Jorge Camilo. Ponta do Mel e Boleiro se enfrentaram nesta tarde no estado de Dr. Gentil Fernandes pela segunda rodada do Campeonato Quarentão de Futebol. Ponta do Mel saiu na frente logo no início, fazendo 1x0 com Antônio Luz. Essa foi a tônica do primeiro tempo. Ponta do Mel dominando e a equipe dos boleiros se defendendo. Mas no cruzamento, o Ponta do Mel sofreu gol de empate com o Washington cabeceando a bola que bateu na trave e o Washington empata. Com esse gol, a equipe dos boleiros cresceu para cima de Ponta do Mel, que sentiu golpe, sentiu cansaço. E já bem próximo do final, Ponta do Mel ainda tentou fazer um golzinho aí que seria o da vitória. Não conseguindo. No contra-ataque, veio o tiro de misericórdia. Sivan cobra uma falta perfeita, sem chance para o goleiro Cantarelli e ele saiu para a galera comemorando o que seria o gol da vitória. O gol que dá a primeira vitória para a equipe dos boleiros, que tinha estreado com derrota para a equipe de Grossos na estreia por 3x0. Sivan dando placar final, dando números finais a essa partida. Boleiros 2, Ponta do Mel 1. Final de jogo aqui no estado do Dr. Gentil Fernandes, segunda semana do quarentão. E a vitória aí se recuperando aí o time do boleiros, né, que venceu aqui com o gol de Sivan. Golaço de falta, 2x1 de virada é mais gostoso, né? É, sempre é o ditado, né? O gol é bom, mas sendo de virada é mais gostoso e saindo com a vitória, principalmente. Não é mérito só meu, mas sim da minha equipe. A gente trabalha, eu particularmente trabalho muito para isso, né? Para chegar no jogo, mostrar o que eu sei, que é jogar contra a Grossos não vim, estava em outro compromisso lá em Aracati. Mas hoje pude vir, pude ajudar a minha equipe, sair com essa vitória que para a gente é grandiosa, né?